E o cinema tomou conta de Gramado, na Serra Gaúcha. O tradicional festival de cinema é o primeiro grande evento que acontece no Rio Grande do Sul após a tragédia climática de maio. As referências à sétima arte estão por todos os lados, mas os turistas querem ver mesmo... Ah, os famosos! E eles já estão por aqui. A cada passagem pelo tapete vermelho que atravessa a tradicional rua coberta, os fãs se aglomeram na tentativa de fazer uma selfie com os ídolos. Eu sei que o Matheus vai passar agora, daqui a pouco, e a gente quer ver ele. Mas o festival de Gramado, que chega à edição de número 52, vai muito além do glamour. Para atores, produtores e diretores, o evento é uma grande vitrine para o cinema nacional. Ganhar um Kikito, esse troféu inspirado no Oscar, pode levar um filme a outro patamar diante do público e da crítica especializada. Nesta edição, 55 curtas e longas metragens foram selecionados para a mostra competitiva. Quem já alcançou essa conquista é Matheus Nastergaire. Ganhador de quatro Kikitos como ator e diretor, já deixou a palma das mãos na calçada da fama. E nesta noite, ele recebe uma das principais homenagens do festival, o troféu Oscarito, dedicado aos grandes atores e atrizes do cinema nacional. O Gramado, ele é o tradicional, ele é o mais família dos nossos festivais, ele é o nosso tapete vermelho. Então eu estou muito feliz, estive aqui muitas vezes durante a minha trajetória, mostrando filmes nos quais eu atuava. Também estreei meu filme como diretor aqui. E essa importância ganha novos contornos neste ano. Após os estragos das chuvas de maio, a indústria do cinema reconhece o esforço dos organizadores para manter o festival de pé. Mesmo num ano extremamente difícil e trágico, porque eu acho que o cinema tem uma força de resistência e de superação. O Festival de Cinema de Gramado, nesta 52ª edição, é marcado pela resiliência, pela resistência dos gaúchos em fazer um evento cultural potente, forte, relevante para o audiovisual brasileiro e latino-americano. Tudo pelo compromisso de manter viva a magia do cinema. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação.